Música Peperoni, maravilha de queijo, salmão, calabresa, brigadeiro, glu glu, glu 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 Criações do Fernando Miranda, mais conhecido como Matusa O pessoal liga para mim, mas é verdade, tem coxinha de feijoada? Inventar foi a condição imposta pelo Matusa para assumir a lanchonete dos pais O tradicional ponto com 40 anos de esquina na Vila Zelina, zona leste de São Paulo Sempre foi território dos salgados raiz Tinha uma proposta de fazer uma coisa diferente, eu não queria fazer uma lanchonete tradicional Então eu vi que coxinha era uma coisa que estava um pouco marginalizada Era uma coisa que era uma lanchonete, aquela coxinha com aquela bandejinha toda cheia de óleo Com aquele papelzinho feio, aquela vitrine sujinha, né? Falei, não, a gente podia fazer uma coisa melhor aqui O que você achou mais inusitado? A coxinha de salmão Caiu no gosto da clientela, aí o Matusa também gostou da brincadeira E hoje eu tomo com 60 sabores de coxinha Primeiro a lanchonete se especializou num salgado que é a paixão do brasileiro A coxinha Anos depois, decidiu investir numa segunda mania nacional Brigada O rodízio E aí criou o rodízio de coxinha Meu filho teve essa ideia já faz uns dois anos Eu que relutava e achava que o rodízio não ia agradar tanto, não ia ser uma coisa tão legal O rodízio começou às terças-feiras, fez tanto sucesso que passou também para as quartas e quintas Os adultos pagam 50, crianças 30 São 13 sabores salgados e um doce diferentes a cada dia A gente faz uma coxinha um pouco menor e a pessoa tem condições de experimentar vários sabores Eu ia perguntar mesmo, ela está com cara de kibe, mas é no formato de coxinha Isso, é um kibe com alma de coxinha Você tem ideia de quantas você já comeu? Umas oito As coxinhas também são feitas com massa de mandioca, de batata ou até sem massa Um produto que precisou de seis meses para chegar ao ponto ideal Porque precisava de uma temperatura na mão, precisava de uma temperatura no requeijão Ela dá muito trabalho, mas no final deu certo e ficou bem legal Em dias de rodízio, são produzidas aqui na cozinha mais de 3 mil coxinhas Elas são enroladas à mão, fresquinhas, feitas na hora Quem diria que isso aqui, tão pequenininho, ia representar 60% do faturamento da lanchonete? Quando comer rápido, sair, estar no celular, se ver aqui não tem wi-fi Então temos um slogan ali, não temos wi-fi, conversa entre si Por quê? Para a pessoa vir, curtir a comida, conversar Porque eu acho que o legal é isso, você sair para comer, é isso, é o curtir, né? E afinal, o que é coxinha glu-glu? 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 Nada mais do que uma coxinha de peito de peru com queijo branco Hoje é dia de sair com a barriga cheia, hein? Com certeza Saí daqui triste Depressão pós-prato Agora vamos à resposta do desafio do Pegni Nós perguntamos, que país criou a receita de coxinha? Quem vai responder pra gente é o professor de gastronomia Paulo Veríssimo A origem da coxinha é francesa Data de um livro de 1844 do chefe francês Antonin Carême Nesse livro, ele descreve um salgadinho feito de frango desfiado Envolto numa massa muito macia Num formato de uma pera Empanado em farinha e frito Contudo, na década de 20 Em algumas fábricas, em algumas portas de fábrica De São Paulo e São Bernardo Já se vendia também Um salgadinho feito com frango desfiado Também frito Daí a confusão da origem da coxinha Meu nome é Roberta Eu sou de Vianópolis e queria falar um pouquinho pra vocês Sobre a minha experiência com o curso da Ladinha Bem, eu já acompanhava o trabalho dela pelo Instagram E sempre fui apaixonada das minhas detalhes, das técnicas, da perfeição E assim que lançou o curso online, eu fui lá me inscrever E realmente eu fiquei encantada O curso é maravilhoso, eu super recomendo Ladinha da Vocetário, parabéns pela maneira como você ensina A gente vê que você tem amor pelo que você faz Você ensina com uma perfeição Uma delicadeza E eu sou muito grata, tá? Louva a Deus pela sua vida E sou grata por esse curso maravilhoso Que me ajudou muito, muito mesmo As técnicas que eu nem imaginava Como é que faziam Eu aprendi Tô sempre lá, sempre dando uma revisada É maravilhoso E meninas, se tiver alguém que tá na dúvida Não tenha dúvida Vocês vão fazer e vão se apaixonar E vão se apaixonar